Dia 13 está chegando! Vem aí o UCI Day! Prepare-se para comemorar mais um aniversário da UCI Cinemas com ingressos por apenas R$ 8,50. É o dia perfeito para você curtir as Marvels e mais três grandes sucessos na tela grande. Jogos vorazes, o retorno do rei e versão estendida e meninas malvadas. Ainda vai rolar combo com preço especial e vantagens para quem é unique. 13 de novembro é só festa no UCI Day!